Opre! Sejam bem-vindos ao estúdio Estrangeiros e hoje a gente trouxe pra vocês uma novidade muito top, muito legal, muito interessante, de verdade. Até fiquei bem animado aqui pra falar um pouco sobre. Mas assim, antes da gente abrir isso daqui, não sei se vocês assistiram, mas a gente fez uma série de vídeos, acho que foram dois... Dois vídeos. Uma série de dois vídeos. Dois vídeos com uma série de posts falando dos ovos de Páscoa, de mercado, né? Exato. A gente comeu cerca de sete ovos de Páscoa, a gente não comeu tudo, tá? A gente comeu parte deles e o resto tá na nossa geladeira. Tem muito ovo na geladeira, sério, uma pancada de ovos na geladeira. Exato. E a gente comeu tudo isso, tudo isso. A gente comeu todos esses sete ovos de Páscoa justamente pra quê? Pra ajudar vocês a não cometer um erro de comprar, por exemplo, um diamante negro. Mas por que a gente tá aqui hoje, mais uma vez, falar sobre ovos de Páscoa? Por quê? Por quê, Letícia? Por quê? Porque hoje nós recebemos de presente, tá bom? A gente tem que mostrar, você quer mostrar pra você? Você que é a mostradora oficial? Com as unhas feitas. Não, é. Nós recebemos de presente essa embalagem linda, já começa por aí, a gente ganhava só essa sacola, tava ótimo já. Tão bonita que é, né? Eu vou falar que eu, como uma publicitária, uma designer, eu amei essa sacolinha, eu amei essa alça aqui dessa sacola. Então, assim, tá muito bonito, tá muito bonito essa sacola. Deixa eu mostrar os detalhes pro pessoal dessa sacola. Só essa sacola já vale um vídeo, sabe? Tão legal que é. Não sei se todos vocês já conhecem, mas muito além do bolo é uma doceria aqui de Sumaré. Não sei se tem mais em alguma outra cidade, é uma boa pergunta. Então, assim, você que viu nossas reações pra esses ovos de Páscoa de mercado e foi se perguntando, mas quando eles vão fazer um ovo de Páscoa realmente bom? Quando que eles vão comer aquele ovo de Páscoa que realmente tem qualidade? Bem, a gente trouxe hoje aqui o Muito Além do Bolo pra vocês. Inclusive, vale a gente falar aqui e comentar que em uma das postagens que a gente fez, né, no Instagram, teve uma seguidora que comentou falando assim, ah... Isso vale a pena até eu ler aqui o comentário dela. É. Ela disse assim, o problema é que muitas pessoas não falam que é seu caso. Às vezes falaram que não foi a gente, entendeu? Não falam que é seu caso. A gente tá aqui só pra mostrar mesmo, que não compraram. Mas muitas pessoas preferem comprar ovos de marca, muitas vezes muito mais caro do que comprar de uma confeiteira. Aqui na minha cidade existe muito isso. Agora, os ovos caseiros, meu Deus, vem tanto chocolate, fora que o sabor é incrível. Então, assim... Será mesmo? Será mesmo? Vai estar aqui, né? A gente vai ver agora. Mesmo critério que a gente levou pro diamante negro, a gente vai levar com muito além do bolo, tá? Exatamente. O mais que é feito com amor, como tá se feito na embalagem, a gente vai levar do mesmo critério, tá? Então, a gente já falou da embalagem, agora a gente vai para o que de fato nos apetece. É, deixa eu gravar aqui, você abrindo. E eu já abri. Então, tira aí, consegue tirar pra eles primeiro? Ó, gente, que lindo esse ovo. Nossa, tá muito bonito o ovo. Tá. Tá muito bonito. Tá. Tá muito bem recheado. Olha isso, tamanho disso. Sim, sim, sim. Não, e assim, só fala a qualidade do que dá pra ver. Ó, não, eu vou mostrar de perto, hein? Gente, dá uma olhada nisso daqui, né? Olha a qualidade dos produtos que o pessoal utilizou. Meu Deus do céu. Tá muito bem feita. Olha isso. Inclusive, teve um... Hoje, eu entrei no store e elas estavam produzindo, assim, ó, todo vapor. Muitos ovos mesmo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, tipo, todo o cuidado, sabe? Que eles têm, que eles têm, né? Com os ovos, tudo. E o preparo e o processo, sabe? Eu achei muito legal isso. Bom, então, pra vocês saberem, esse é um ovo de Kinder Bueno, tá? O valor dele é de R$69,90, o de 500 gramas e de um quilo é de R$99,90. Exato. Tem outros, né? Tem o brownie cremoso... Sim, sim, tem muitos, muitos, muitos. Tem Kinder Ninho Nutella, tem trufado amargo, trufado de limão, o Red Velvet é bonito, hein? Olha isso. É lindo, é lindo, é lindo. Vamos lá? Vamos lá. Hum, já deixei um espacinho pra... Já vi uma coisinha lá no fundo, ó. Olha isso. Nossa. Meu Deus. É muito bom. É bom? Hum, hum. Não pode ter minha colher? É que eu não cheguei na porta ali. Vai sacar a vocação. Meu Deus do céu. Gente, é muito forte. Não, é mentira. É duplo? Caramba, olha isso, gente. Ó. Não tá de colocar meu celular lá dentro, pra vocês verem. É muito bom. Muito gostoso. Por que que é bom? Vai lá. Não é doce. Por mais que tenha muito doce aqui. É muito chocolate. Mas não é doce, não é algo doce, assim... Muito bom. Concordo. Não é doce. Isso é muito legal, porque você pode ir comendo, assim, tranquilamente. Não tem hoje brigadeiro de casa. Não é? Tem uma coisa que eu não gosto, às vezes, de ir em algumas docerias. Não é esse caso. Mas tem umas docerias que fazem brigadeiro. E colocam uns brigadeiros. E tem gosto de brigadeiro de casa. Então, assim, pô... Vou na doceria com brigadeiro de casa, faço em casa. E não tem. Sério, é muito bem feito. Não sei como que é feito o processo deles. Se for lá das imagens que a gente viu lá no Instagram. É muito top. Vou comer mais. Pô, você falou que não era doce só tomando água. Eu não posso nem tomar uma água mais agora. Me deixa pra tomar água. Me deixa em paz. Eu quero comer mais, caramba. Ó, mas vou te falar. Bom. Bom demais. Muito bom. Não é nem puxando o saco que a gente ganha de presente, não, tá? A gente podia criticar se a gente quisesse. Mas não, a gente tava falando sério, mas muito gostoso, pessoal. Vale a pena. E, assim, se realmente for comparar o preço, não é um preço tão alto. Não é, não tá alto. Não é. Se você comparar com grandes... Eu não tô nem falando, tipo, de mercado agora. Quando, assim, de, tipo, lugares que vendem ovo de páscoa. Que a gente sabe, alguns aí que são famosos até, que tem bons nomes. Sim. A gente comeu um, né, no comecinho do mês, no mês passado. Sim, sim, verdade. E não é só um apelo, tipo, a gente tá mostrando muito além do bolo. Você tá vendo o vídeo na quarta-feira agora. Cara, dá tempo de você comprar um ovo artesanal. Quinta-feira que seja, sexta-feira, corre lá, manda uma mensagem, sabe? Mas, assim, entre você comprar um ovo de mercado, cara, apoia a pequena confeitaria, a grande confeitaria, a média confeitaria, mas que faz com amor, sabe? Apoia as confeitarias da sua cidade, da região, até do seu bairro, se tiver alguém que, às vezes, não tem uma loja, mas ela é uma confeiteira, entendeu? E faz um produto bacana e usa produtos de qualidade, porque eu sei que muitas usam produtos, assim, Nutella, Ninho, Belga, né? E, realmente, superou todas as minhas expectativas. Ficou a minha casca, consegue? Nossa, é muito pesado! Muito pesado! E se você tá com dúvida de pegar um de 500 de um quilo, é só você, sua namorada, sua esposa, vai no de 500 tá ótimo, tá bom? Porque ele já é pesado assim, então, e aí? Tá bom, hein? Nossa! É um tijolo! Só não deixa o recheio ir pra... Nossa, que gostoso! Gostoso, né? É ao leite, chocolate ao leite. Gente, é muito bom! Nossa, que saboroso! Muito... Ó, a gente provou sete ovos de Páscoa, hein? Nenhum tem um gosto de chocolate bom como esse. É, tem gosto de chocolate mesmo, né? Gosto de manteiga, né? Gosto de gordura. É isso, então, pessoal. Até mais! Isso, gente, até! Fiquem com Deus, tá? Até mais! Tchau, tchau! Beijo! Um, dois, três e... Ah, tem que falar o outro? É, um, dois, três e... Ô, três! Sejam bem-vindos ao canal dos... Você ia falar caçadoras? Não ia! Olha lá, um... Sejam bem-vindos ao... É, eu tinha muito bem-vindos. Estrangeiros, né? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e...